Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Planalto o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que está em visita oficial ao Brasil. Na chegada ao Planalto, o presidente colombiano passou em revista às tropas militares e foi recebido no alto da rampa pelo presidente Temer. Os dois presidentes participaram de uma reunião com uma longa agenda, onde trataram de temas como segurança pública, agricultura, investimentos e a crise na Venezuela, que tem levado a uma migração de venezuelanos para os dois países. Após a reunião, o presidente Temer fez um resumo do encontro. Lembrou que o comércio entre os dois países cresceu 25% em 2017 e alcançou 3,9 bilhões de dólares e a tendência é aumentar ainda mais. Sobre a Venezuela, Temer disse que Brasil e Colômbia estão preocupados com a situação daquele país. Na frente econômica, nós verificamos com muito entusiasmo o aumento de 25% em nosso comércio e verificamos que há potencial para fazermos ainda muito mais. Aliás, no ano passado, entrou em vigor o novo acordo comercial Mercosul-Colômbia. Este acordo ampliou a liberalização do comércio para quase toda a pauta tarifária. E, portanto, estamos tratando de novas oportunidades de negócios junto ao setor privado. E também, evidentemente, tratamos da situação da Venezuela. Este êxodo venezuelano para o Brasil e para a Colômbia perturba os países da América Latina. E nós fizemos questão de evidenciar que a nossa relação com a Venezuela, pelo menos a parte do Brasil e certamente da Colômbia, é uma relação institucional, é de Estado a Estado, mas não significa que nós patrocinemos o que está acontecendo na Venezuela sob o foco político. O que queremos, e isto foi tratado durante a reunião, é a pacificação política na Venezuela, a democracia plena nas eleições e a não agressão aos que se opõem ao regime que, ora, lá está constituído. Logo em seguida, durante o almoço oferecido pelo governo brasileiro no Itamaraty, o presidente Temer disse que os dois países vêm trabalhando juntos pela democracia e desenvolvimento da América do Sul. Nós queremos cada vez ser parceiros de uma América do Sul de paz, cooperação e prosperidade. Portanto, estamos prontos a continuar trabalhando pela região, pela democracia, pelos direitos humanos e pelo desenvolvimento sustentável. Cerca de 98% da água para consumo humano em Portugal é controlada e de boa qualidade. Segundo os padrões nacionais e europeus, é uma água que pode ser ingerida diretamente da torneira. Em 1993, esse percentual era de apenas 50%. A nossa repórter Carla Wattier, que está no oitavo Fórum Mundial da Água, conversou com o ministro do Ambiente de Portugal, que explicou as ações tomadas e que podem servir de exemplo para outros países. Portugal também marca presença no oitavo Fórum Mundial da Água. No estande, eles até trouxeram uma réplica do tradicional bondinho que circula pelas ruas de Lisboa. E para saber um pouco mais sobre a experiência portuguesa no uso da água, eu vou conversar com o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Olá, ministro. Muito obrigada pela entrevista. Qual é a contribuição de Portugal para o oitavo Fórum Mundial da Água? Portugal traz dois tipos de contribuições. Em primeiro lugar, discutir o problema da água no mundo. Nós temos no mundo ainda cerca de 2 mil milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. E essa é uma discussão que tem que ser feita, mais ainda, quando Portugal pertence a uma bacia, a bacia mediterrânica, onde existe uma maior quantidade de água que é usada do que aquele que é a recarga natural a cada ano que vem, normalmente, das chuvas. A segunda contribuição é, de facto, um papel muito importante que Portugal tem e um longo caminho que fez de trabalho que garantiu a Portugal um conjunto muito forte de instituições, de empresas, empresas essas do projeto à construção, à concessão, que podem dar um contributo muito grande fora do nosso próprio país e, por isso, intervir diretamente em muitas destas questões de água no mundo. O que aconteceu em Portugal nos últimos 25 anos para vocês chegarem onde vocês estão hoje? Portugal, nos últimos 25 anos, investiu 10 bilhões de euros no chamado ciclo urbano da água, ou seja, a recolha e tratamento de efluentes, de esgotos e também o próprio abastecimento de água. E, com isto, dou-lhe dois números muito claros. Já há 25 anos atrás, só 50% das pessoas é que têm água segura nas torneiras. Hoje, são 99% pode-se ver água da torneira em qualquer sítio em Portugal. E o segundo, prova de que o trabalho que fizemos na recolha e tratamento dos esgotos foi mesmo muito bem sucedido porque, na Europa, na União Europeia, há um símbolo de qualidade das águas balneares, que são as bandeiras azuis. Há 20 anos, só 60 praias em Portugal é que tinham bandeiras azuis. Hoje, 320, ou seja, quase todas as praias portuguesas têm bandeiras azuis, o que significa que, de facto, o trabalho que fizemos foi um trabalho muito importante e fizemos-o, ao mesmo tempo que conseguimos todas estas obras que nos levaram aqui, fizemos-o num quadro institucional muito moderno, numa fortíssima aposta pública e de políticas coerentes e sucessivamente alinhadas. Muito obrigada pela entrevista. NBR, na cobertura do 8º Fórum Mundial da Água. A Polícia Federal realizou, na manhã de hoje, uma operação para investigar um esquema criminoso de tráfico de pessoas para os Estados Unidos, o México e o Brasil. Policiais federais estão cumprindo mandados de busca e apreensão em Guarulhos, São Paulo e aqui no Distrito Federal. A ação contou ainda com operação internacional. O inquérito foi aberto em setembro de 2015, após a tentativa frustrada de entrada no Brasil de um grupo de estrangeiros da Índia e do Bangladesh com documentos falsos pela fronteira com o Paraguai. A investigação apurou que o grupo criminoso também prometia aos imigrantes trabalho no Brasil e nos Estados Unidos. Há registros de que brasileiros também imigraram aos Estados Unidos, utilizando-se dos serviços de coiotes. Os indícios apontam a participação de funcionários de companhias aéreas e colaboradores terceirizados do Aeroporto Internacional de São Paulo. Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico de pessoas, aliciamento com fins de imigração e falsificação de documento, com penas de 1 a 8 anos de prisão. O Ministério das Cidades anunciou investimentos nas áreas de habitação, saneamento e desenvolvimento urbano para a região serrana do Rio de Janeiro, vítima de calamidades públicas como deslizamentos. Os recursos vão para as cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, castigadas com as chuvas ocorridas em janeiro de 2011, a maior tragédia climática da história do país, com mais de 500 mortes. Nova Friburgo tem até hoje trechos interditados por conta dos deslizamentos, que além de causar mortes, mudaram a realidade de famílias carentes que perderam tudo. A portaria, assinada pelo Ministro das Cidades, prevê a construção de mais moradias do programa Minha Casa Minha Vida nessas localidades. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Minha Casa Minha Vida nessas localidades. Minha Casa Minha Vida nessas localidades. Minha Casa Minha Vida nessas localidades.